Se eu fudesse que ia dar uma cagada dessa, eu não teria... O que que tá acontecendo? Uma invasão? Eu volto aqui, a gente tá sendo invadido por Marte? O Eric me falou o seguinte, ele falou Raul, aquela sonda que tu encontrou, encosta nela. E eu encostei na sonda. Eric, por que que tu falou isso? Porque é uma coisa rara. Não é tão raro assim, mas... Tudo bem, eu não tava preparado, eu não tava nem na sala. Tá filmando já? Sim, eu comecei a gravar. O que? Puta merda. Eu fui lá pegar a plantinha. Eu fui com o Eric. Ah... Não, o Guia. Ah, não. Todo mundo vai morrer de novo, por que todas as vezes todo mundo morre? É, por que as nossas casas não são muito seguras. Ah, eu vou ficar aqui no mel. Foda-se. Ah, eu preciso... Eu não consegui nem fechar a porta do estúdio a tempo. Vamos dropar item, yeah. Invoca o golem junto. Não faz isso, pelo amor de Deus. Que bom que a Gred não tá mais aqui pra ver uma coisa dessas. Ah, mas isso... Na verdade, essa invasão, ela é muito boa pra mim, por que ela pode dropar uma staff muito boa. Staff de ET? Tu vai invocar ET? Exatamente. Ah, meu Deus. Eu quero, eu quero. Eu espero muito que drop. Meu Deus, esses bichos tão fortes. E tem muitos deles. Sim, é um evento late game. Horrível. Ai, caralho. Eu acho que a gente tem que matar o suficiente pra aparecer a nave, né? Acho que sim, é. Tem uma nave? A nave é tipo o boss, o boss dos marcianos. Quando eu acho que esse jogo já parou com as coisas, ele não parou ainda. Não, não, tem tantas coisas. Eles tão abrindo as portas e matando nossos NPCs aqui, tá, gente? O que é isso? Ah, isso sempre vai acontecer. Eu já aceitei que não tem... É, não... A gente nunca vai ficar com os NPCs vivos por muito tempo. Por que que o porra do tempo de recarga da poção é tão longo? Oi? Tem uma... Um trinket que diminui. É pra tu não fazer spam de poção, né? Mas se eu não fizer spam de poção, como é que eu vou continuar vivo? Tá, e tu tem que ser bom no jogo? Guitinho, good. Mas eu não sou bom no jogo. Bom? O problema é teu, né? Uau! Ou tu pode só não precisar mais de poção? Cara, isso não é uma opção pra qualquer pessoa, tipo eu. É uma opção só pra ti, Eric. A gente tinha que fazer um portão aqui nessa tua torre. Um portão? É. Ah, não, eu consigo atacar eles através do... Da torre. Eles são resistentes. Resistentes a quê? Atiro! Até o vovore que morreu. Tem que admitir que eles são fortes. Oh, não. Mas cadê eles? Oh, 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 oh! Oh, meu Deus! Oh, não. Não. Oh, não. Oh, não. Oh, não! Oh, não! Oh, não, para, por favor! Quebra as partes, ai eu morri Vai gente, vocês conseguem Ó, caiu um pedaço da nave Cruze Ah, eu não sei, eu acho que esses não vão embora Mas não morram igual 10 segundos Usem poções Podia usar B né É, bufem A gente tem infinita, não tem porque não tá bufado o tempo todo Ah, morri Ah não Ah, tá virando um cemitério isso aqui, nossa O Eric morreu Ah Ele veio do outro lado Ah, eu não tô com os meus olhos Ah não Eu bufei, eu bufei, eu bufei Ah não Ah não Ah não, enfermeira Enfermeira Ah, ele foi embora Ele vai voltar com toda a vida, é isso? Talvez Vamos saber É, e a nossa casa oficialmente virou um cemitério Tente mais nessa p... Oh, voltou Tá aqui desse lado, tá aqui desse lado Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ah Tô indo Tô lá, agora, agora, agora a gente vai cagar ele a pau Agora a gente vai cagar ele a pau Au Eu fico de novo Todo mundo bufado Tá com nada, tá com nada Au Oh Ficou puto Vou morrer Ah não Eric, por que que tu tá brilhando? Ah não Eu não estaria brilhando Eu não estaria brilhando Ah não, não, tem muitos ETs aqui Ah não É, foi assim que eu morri Ah Tem que ser maravilhoso Tem que ser maravilhoso Tem que ser maravilhoso Mais 10 segundos Ah, eu acho que eu consigo uma estratégia boa aqui Ah, esse tá funcionando bem É 5 segundos Eu tô, eu tô com a vida cheia ainda Ah, ou, então não esquece o que eu falei Ah não Ah filho da puta Ah Ah, eu vou morrer, eu tô com muita pouca vida Oh, ok Eu morri Do nada Oh não Ele ficou 300 Oh não A gente tá quase Oh não Oh sim Aeeee Shano Popper Isso não é a minha arma Toca pra mim É uma arma de fogo É pra ti Eu quero um Shano Popper Shano Popper Shano Popper Parece uma banda de Kpop O que é isso? Eu não sei, mas eu estou usando O outro Tá atirando várias balas Como é que é? Pois é Ah, ele tá montado num negócio O que é? Ele tá montado uma lesma Ah, é outro Mais um Mais um Mais um, vamo lá Au, au Eu não sei se o Shano Popper tá mais forte ou mais fraco que a arma que eu tinha aí Talvez seja mais fraco Não sei É difícil de bater o Mega Shark É Au, filho da puta Eu tô quase morto de novo Vai na enfermeira, vai na enfermeira Tô tentando, mas o bicho tá atirando na minha direção Bom, a enfermeira tá quase morta Onde é que você tá... Onde é que tu tá indo, Raul? Eu acabei de curar a enfermeira, eu tava indo fazer isso Ah, cadê o Eric? Ah, tá aqui Eu tô... eu tô grudando no teto Eu tô perdido Ah, grudando no teto Estratégia, né? Quer dizer, é hora de começar a última estratégia até ele subir acima do teto É Ah, filho da puta É O teto não funciona muito bem Ah Cadê a enfermeira, 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 enfermeira Ele tá puto? Au Au Esse deu bastante dano, ok Bosta Isso dá muito dano O jogo morreu Oh oh É que o raio da morte é demais forte Sim Tá, tudo bem Contando que não... contando que não venham ETs aqui no meu nível, eu tô de boa Cinco, quatro, três, dois, três, um... Voltei Aqui ó, é fácil de desviar, é fácil, é fácil É? Sim, aqui ó É só ficar indo lá pro outro É que eu tô sem o escudo O problema é o... Desvia então É que eu tô sem o escudo de... Eu tô desviando? Continua desviando Tá bem? Aí ó Pronto Me dá, me dá, me dá, me dá Te dá o quê? O que tu pegou? Eu não sei o que eu tô falando Volta aqui Me dá isso aí Me dá isso aí Eu vou continuar correndo Eu te dei a tua arma, desgraça Deixa, peraí, deixa, peraí Cadê? 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 O de que que é? Aqui É a chave do carro cósmico? Ah, não, não é isso Oh, isso é bom Ah Foi isso, faz infinito, por favor Ah, eu achei que... Ah, droga Tá, não, não é a minha arma Mas é bom igual Faz infinito desse, por favor É bom igual, é Tá, eu fiz, eu fiz, eu fiz Cadê? 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 Chave É um mount Oh É o melhor mount Porque voa? Aham Oh, me consegue uma, please Pega aí Eric Isso é extremamente legal com a arma que eu tô usando É muito bom, é muito, muito bom Uh Uh Agora não voa pra sempre? É Agora a gente não precisa mais de asa Oh, a gente tem sobra de slots pra botar as outras coisas, né? Dá pra passar... Ah, não dá pra passar por portas Ah, mas aí tu não precisa vular pra passar por porta. É. E tecnicamente também não precisa do pezinho. É, verdade. Que pezinho? As botas de correr. Oh, ok. Isso abre bastante slot na verdade, então. É, mas acho que as botas são mais rápidas do que isso aqui, né? Ah, Embaralhador de cérebros? Alguém? Oi? Oi? O que é Embaralhador de cérebros? O que é Embaralhador de cérebros? Invoca um Scootlix que pode ser montado. O que é isso? Eu acho que é aquele negocinho que tu vê os bichinhos andando em cima. Ah! Oh! Ah, podia vir mais um OVNI, né? Para de pedir pro OVNI aparecer. Eu quero a minha arma! Isso é muito feio. Ah, eu vou morrer. Oh, Raul. Vem ver como isso é feio. Pera, eu vou... Eu vou ir te mostrar como isso é feio. É tão feio, eu adoro. Desce aqui. Eu tô tentando atirar com os bichos que estão me matando. Eu não sou imortal. Ah, yeah! Ah! Ah! Au! Ah, não! Eu tô confuso! Eu tenho uma boa notícia! Ah! A coisa que voa passa pelo... Pelo nosso buraco de... Opa! Ok! Morri! Se não é uma boa notícia! Passa pelo buraco de morri! Eu não quero passar pelo buraco de morri! Vamos lá! É agora! É agora! É agora! Agora! Agora eu tô sentindo que... Au! Tô sentindo que vai vir meu... Meu item! Vai vir meu item especial! Vai vir meu item! Oh! Os marcianos foram derrotados? O quê? Por favor, não vá embora! Ah, mas eu ganhei uma conquista pelo menos! Ok! Agora ele vai ficar puto! Tá puto? Tá putasso! Ai, bosta! Tô puto! Ai, caralho! Puto! Nossa! Ele tá morrendo muito mais rápido do que da outra vez! É porque eu botei o... O coisa de trocar o... O aumentar os atributos! Eu equipei! Ah! Não é isso! Não é! Não! Outra arma! Eu gostei da ideia! Lança eletrosfera! Pera aí! Deixa eu ver... Olha que feio esse bicho! Lança eletrosfera! Ah, Eric! Isso é tão feio! Nossa, Eric! Isso é muito feio! Oh! Isso é legal! Isso aqui é muito legal! Isso o Raul vai gostar! É! Essa aí foi a arma que a gente matou o... O boss final outra vez! Isso aqui é muito legal! Raul! Oi! Isso é muito feio, Raul! Isso é muito feio, cara! Eu tô com... Por que que o mecânico morreu sem ter nada pra acontecer? Eu não sei! Ela mora... Ela morava na ilha voadora! Não sei como é que ela morreu! Tá, mas a gente não dropou a minha staff! Você sabe o que isso significa? O quê? A gente vai ter que fazer outra! A gente vai fazer outra o quê? Outra invasão de marcianos! Como que tu vai fazer uma invasão de marcianos acontecer, Leo? Eu vou chamar mais marcianos de algum jeito! Ahn... Essa nossa... Na verdade, essa nossa... Ahn... Autopista aqui, ela é muito útil pra... Pra procurar mais sondas! Porque nos... Nos terços mais... Afastados do... Mais na ponta do mapa... Eles aparecem com mais frequência! Aí... Se a gente for... Na autopista até o final do mapa... Tem uma boa chance de... De aparecer outra sonda! Eu vou deixar de noite, tá? Ok! Ahn... Algum motivo específico pra deixar de noite? Vem aqui... Onde é que tu tá? Que agora eu tô mandando... Tem meu cachorrinho... Sua dona tá chamando... Tá... Eu vou pausar a gravação... Pegue esse daqui, ó... E eu vou mutar meu microfone... Porque eu ainda... Eu não tinha terminado de fazer o que eu precisava fazer... Desculpa, cara... Tá... Ok... Ahn... A gente fez a invasão... De marcianos mais uma vez... Porque a gente não dropou... A minha arma que eu queria muito... Mas agora... A gente fez de novo... A gente dropou... E agora eu tenho... OVNIS ao meu dispor... Meu Deus... Seis... Sete... Ou são seis? Parem! Eu não consigo contar a vocês se vocês ficam fazendo isso... Não, é seis... Tá... Eu tenho que... Chamar mais um... Ok... Sete! Yeah! Ahn... E agora... Eu acho que... Pra... Pra essa segunda metade do episódio... Eu acho que a gente pode tentar fazer a terceira... Ahn... Etapa... Do Tower Defense... Que não é um negócio muito... Muito longo... Ahn... E agora que a gente derrotou a plantera... A gente tem isso... Liberado pra gente... Então... Não... Que tal o... Oi? Não... Ficar parado? Estou parado... Peraí, peraí... Que... Que... Ahn... Meu Deus! Isso é um Kamehameha! Isso é um... Uma arma... Que o Eric conseguiu pra mim chamar do... Canhão Detonador Carregado... Ahn... Ahn... Então... Se eu não tenho... Mana infinita... Não tem como ficar naquele raio... Que ele só ativa depois do... Do raio... Mas tu conseguiu ficar por um tempinho até... Tipo... Tu pode usar isso num boss... E depois trocar pra tua outra arma... Até posso... Eu não sei se ela dá tanto dano, though... Hum... É... Tem que testar... Não... Peraí, deixa eu ver uma coisa... Aproveitar que o guia tá aí... Ahn... Natureza... Não... Qual é o... Ah, tá... Natureza... Aqui... Presente da natureza... Ahn... Cadê o guia? Aqui... Guia... Fale comigo... Criação... Presente da natureza... É só a poção de mana... E a presen... A gente tem poção de mana? Não... A gente não tem... A gente tem? A gente não tem nenhuma poção de mana? A gente tem, eu acho... Não sei... Ahn... Não... Não... A gente... A gente não tem... Não... Ahn... Bom... Deixa pra lá então... Não dá pra fazer o que eu queria fazer... Ah... Pra gente... A gente não tem mesmo... Quer dizer... Peraí... Peraí... Ahn... Como é que faz poção de mana? Eu tenho uma poção de mana avançada infinita... Tenho sim? Tu tem? Aqui... Avançada ou só poção de mana? É material... Será que eu posso... Será que isso serve? Não... Isso faz outra coisa... Faz uma poção de super mana... Meu Deus... Eu preciso de uma poção de mana... Não é uma mana normal... É... Eu preciso só... De uma poção de mana normal... Ah... Que bosta... Como é que faz isso? Ah... Eu não sei... Tá... Esquece... Tá... Vamos... Para o deserto... Ah... O que cheiro viajante tá aqui... O que que você está vendendo... Meu bom senhor? Analisador de forma de vida? Eu vou comprar isso... Anel de diamante? Ahn... Ahn... Isso parece caro... Orange Zapinator... Sem de dano... Que? Ahn... Eu acho que eu vi... Eu acho que eu vi um vídeo sobre essa arma... É uma arma muito bizarra... Que ela... Zapinator? É... A cada... A cada tiro que tu dá... Ela tem tipo um efeito diferente... Ou... Eu gosto dessa ideia... Pera aí... Deixa eu pegar... Gente se eu fiz um mapa aparecer... Translucido junto com o... A imagem... Como é que eu faço ele desaparecer? Tab... Ah... Obrigado... Meu Deus que ótimo que tava... Ué... Não... Ele tá atirando normal pra mim... Só é bem lento... Será que é outro? O que que vocês estão? Ah... Eu gastei toda minha mana... Que que tu tá... Asfalto? Nada... Tu asfaltou o deserto... Não... Eu... Asfaltei a nossa arena... Que é o deserto inteiro? Não sei de onde tu tirou isso... Bandeira do lançador de dardos hétero... Que? Hétero... É o lançador de dardos hétero... Tá... Ó... Olha isso aqui... Toma... Ah... bom... Caiu no chão... Pera aí... É que eu tenho que... Tem um chapéu... Um boné verde também... Que diabos é isso aqui? O que que isso faz? O que que ele deveria fazer? O que que ele deveria fazer? É... Eu consigo... O torço do uniforme de Marte infinito... Quem quiser... Tá... Eu posso... Posso ligar... O coisa? Gente... Eu vou, pode? Ok... Está ligado... Ó... E eu já posso colocar uma torrezinha aqui... Ó... que lindo... Tá... Agora... Raul... Você lembra como foi os primeiros níveis? Bem fácil, né? Aham... Ah... Esse aqui tá ficando tenso... Esse aqui... Não é tão fácil... Você tem toda a razão... Tô falando... Você tá bem mais complicado agora... Eu preciso pegar essas manas aqui... Ótimo... Toma isso pra te ajudar... Está bem mais difícil... Oh... Não... ETs... Ataque... Oh... Não vai dar não... Puta merda... Eles não morrem... Usa a tua outra arma... Eu preciso trocar minha arma... Usa a tua outra arma... Usa a tua outra arma... Não achar a outra arma... Porque eu acho que... Eu toquei ela longe... Por que tu fez isso? Eu tenho ela copiada... Mas eu preciso encontrar ela... Cadê? Que chama essa arma? Esqueci como é o nome da arma... Puta merda... Aqui... Ah... Eu não botei os efeitos bons... Nas minhas... Nas minhas... As minhas armas novas... Oh... Espechiram um pouquinho de vida... Ah... Ah... É... Eles machucam... Esse bicho que voou é um saco... Meu Deus do céu... Ah... Buffem... Boa... Boa ideia... Essa explosão foi tu que causou, Leo? Oi? Eu não faço ideia do que... Ah... O que? O... O... Protege o cristal... Eles tão no cristal... O Erick morreu? Como? Vocês morrem juntos... Ah... Enfermeira... Eu te deixei... Droga... Eu gastei mana pra botar a motoria aqui em casa... Ah... Meu Deus... Ah... Não... Eram vocês... Eu achei que eram os bichos de novo... Ah... Me dá mana... Me dá mana... Ah... Nice... Raul... O Raul tá solando o negócio... Essa arma também é ridícula... É mais rápido correndo na... Oh... Meu Deus... Ela não tá aqui... Ah... 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 Ok... Ah... Vai mais um aqui... Ah... 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 Mais um aqui... Ah... Não posso tirar os lápides daqui... Tem coisa? Ah... Tem coisa ali? Não... Ah... Obrigado... Nossa... Isso é muito... Vai... Enfia a... Torre até no cu... Isso que eu fiz... Tá... Essa estratégia é boa... Tu largou a... A coisa na frente do portal? Não... Ah... Foice... Ah... Foi o knockback da Foice é bom... Pois é... Não é bom o suficiente... Ah... Oh oh... Cadê o boss? Oh oh... Oh oh... Tem que ir pra aí? Pera aí... Pera... Não... Não deixa esse lado sem ninguém... Cadê o boss? Tá aqui... Tá aí do lado do... Do Eric... Não tá mais... Ele estava do lado do Eric... Tá... Ah... O dinossauro me bateu... Eu adoro essa arma... Essa arma é muito boa... É... Ah... Eu tô enchendo isso aqui de torre... Foda... Eu preciso pegar mais foguete... Vai acabar com o meu foguete... Pronto... Ah não... Tem ogro agora... Ah... Ah não... Ogros... Ogros são problema... Fábio... Ah não... Tem um ogro aqui... Raul... 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 Vai lá... Vai lá... Eu seguro aqui um pouco... Ogro... Enche ele de bala... Au... Isso ainda me deu dano... Que? Ah não... Eu acho que vou ter que usar o arco... Arco... Agora é desse lado aqui... Desse lado aí... Tô indo... Ah... Ah... Eu tô muito lerdo... Puta merda... Caralho... Isso é muita mana... Eu vou encher... Uma coisa inteira de... Torre... Foda-se... Ah... Alguma coisa me deixou lento... Ah... Ele cuspiu na gente... Ah... Eu preciso da mana... Ah... Me dá... A mana... Ah... Não consigo... Ah... Tem que ser pulando... Ah... Boa... São os dois lados, tá... Vou pro outro lado... Ah... Tantas torres... Tantas torres... Vai arco... Como é que tá aí Eric? Tá indo... Tem muita torre aqui... Tá... Tem torre... De lá não tem bicho... Ah... Ogro... 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 Vai ter que ser o Raul... É... Não tem nenhum... Raul fica voando... O Raul fica voando... Não vou parar de voar... Ah... Tá... Aqui terminou... Acho que aqui acabou também... Não... Não acabou não... Tem mais uns esqueletinhos aqui... Eu não sei porque... Tem essa mana toda aqui... Eu não... Não tenho onde mais... Enfiar a torre... Ah... Tá... Agora a próxima coisa não bosta não... É isso... Tem oito... Eu acho que tem mais wave ainda... Caralho... Ah... Eu posso botar mais ainda... Foda-se... Ah... Ok... Chegou... Ah... Ela tá aí... Chegou... Chegou ela... Boa sorte, Raul... Como assim... Sola ela... Alguém tem que segurar os waves... É... Cadê o bicho? Tá em mim... Ah... Ah... Não... Não... Porque eu... Porque eu... O que que eu fiz? Não... Cadê? 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 Ah... Ah... Não... 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 Eu fui voando de cara num deles... Eu vou morrer em um ataque... Encostou em mim eu tô morto... Oh-oh... 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 Bom... Vamo segurar enquanto... O Raul vem... Ah... Sete segundos... Seis... Ah... Cinco... Quatro... Três... Ah... Não... O Cristal vai morrer... Ah... O Cristal morreu... Morreu? Ah... 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 O que que tá acontecendo? A gente perdeu... Ah... A gente perdeu... É... Bom... O dragão atacou muito... Ah... A coisa, provavelmente... Hip... Hip... Bom... Não dá pra dizer que a gente não tentou... Pois é... Bom... Que que... Que que tu achou do... Au... Eu não esperava que o boss... Ah... A minha montaria... Tem... Laserzinho... What? Olha só... Ah... Ou... Como é que tu faz isso? Ela montaria? Ela faz sozinha? Sim... Eu não sei se eu não devia estar atacado com... Um shark pra matar aquele bicho lá, hein... Talvez também... Ah... Pode ser... Pode ser... Eu não dei conta enquanto tava rolando... É uma opção... Porque ele desvia muito fácil das coisas... É... A gente vai dançar de novo? Eu não sei... A gente não chegou muito perto de matar o boss, né? Não... Chegou na metade... Só... Ah... Talvez a gente devesse estar mais preparado pra... Pra isso... Então... É... No hard... Meio hard... Talvez uma outra torre que não só a balista seria útil também... Tem outras torres? Tem outras torres... Ah... Mas eu tenho um troféu do Ogro também... Pelo menos... Ah... Um ovo de Creeper... Tem a bandeira do Ogro... Não... Tem a bandeira do Goblin Aether... Oh... Mas hein... Tomo da sabedoria... Tomo da sabedoria infinita... Que diabos isso faz? Quem será que enfiou um tomo de sabedoria infinita em um pedaço de madeira? É... É uma excelente pergunta... Parece bem poderoso... Eu não consigo atacar nada pra saber... Ah... Desculpa... Não... Os meus OVNIs eles tão matando tudo... Ué... Desenvoca eles no... No... Você lembra que o cara falou nos comentários? Sim, sim... Cadê? Ah... É... É interessante... Contra zumbi? Só que é... É mágico... Contra zumbi só? Contra zumbi é bom... Au... Contra zumbi... Eu nem preciso usar arma... Me montaria mata... É... Vocês querem tentar mais uma vez? Eu acho bem difícil... Eu não consegui... Ah não é pra tentar? Então... Então... O que que a gente faz? É uma boa pergunta... Eu não tenho bateria... Cada vez que ela... Walkou ilusões... Uhhh... Peraí... Espera aí... ... Dá pra eu mudar a nota de acordo com onde é que eu clico na tela? Tu não sabia disso Raul? Não... Até agora... Tu tava só no improviso até agora Sim Onde é que fica o dó? Ah, é dó Uma excelente pergunta Sabe reconhecer qualquer uma dessas notas Aqui é dó, eu acho Tu é pitch perfect? Eu não sou pitch perfect, mas eu reconheço nota Isso aqui é dó Onde é que tá o ré? Esse é literalmente o conceito Tava aqui Se tu souber reconhecer a nota sem Sem ter nenhuma referência Tu tem pitch perfect Aqui é dó, ré Cadê o mi? Não Aqui, mi Dó, ré, mi Tá, cadê o fá? Dó, ré, mi Agora tu precisa achar o fá É, tu sabe que é um do lado do outro? Não, não é Eu tô tendo que criar lugares muito diferentes Pra encontrar as coisas Deveria ser quanto mais tu se afasta Mais agudo fica Eu achei que fosse, mas não pelo jeito não Ué, deveria ser Tipo, fica mais agudo, mas não fica exatamente Tipo, tem uma coisa Eu acho que tem um axis de cada coisinha Eu adoro meu bracinho mexendo, tocando É muito bom É muito bom Me passa uma guitarra dessa Eu não Tava literalmente tocando Wonderwall aquela hora então Oi? Não Quer dizer, sim? Agora eu tô achando que ia ser muito legal Se a gente conseguisse actually tocar uma música simples Tipo, que país é esse? Tem três notas Tipo, qualquer uma do Nirvana Eu tenho um axis que eu vou blindificando Eu teria que, eu teria que, tipo, marcar Pera A que distância é cada nota, cada acorde E daí Ah, não Mata eles com música Ah, eu vou morrer Não Vocês não vão me silenciar Ah Oh, meu Deus Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Socorro Oi? Tem muitos Goblins aqui Oh, tá Vamos pra casa Ou não Eu tô levando eles pra ir Eu tô levando a festa pra vocês Oh Arco das Chamas das Sombras O quê? Boneca de Chamas das Sombras Que? Oh Oh Cruzes Que? Que porra é essa? O quê? Ah, que que é isso? Boneca de Chamas das Sombras Cadê a porra? Olha esse Gui Credo Oh Oh Quantas armas tem nesse jogo? Eu não quero Eu não quero Esse daí é um Voodoo Credo Ah, é literalmente um boneco de Voodoo Sim Pesquisar esse arco Ah, eu já pesquisei esse arco O quê? Bandeira do peão Goblin Peão Tá, esse exército de Goblins tá morrendo muito rápido Olha porque eu cheguei aqui agora com arma de fogo Ok, é Foi derrotado Acabou Bom Esse foi um episódio cheio de eventos Realmente Teve invasão alienígena Meu Deus, eles derrubaram as portas de ferro Puta que pariu Verdade Eu peguei uma Teve invasão alienígena Teve Tower Defense Teve um show de música Teve invasão de Goblins E a gente não fez absolutamente nada Ótimo episódio A única coisa que a gente fez foi pegar a minha Staff de OVNI Mas aí É uma Staff muito massa É uma Staff bem massa E a gente pegou, na verdade a gente pegou essa tua arma também Esse teu canhão É, isso aqui também conta Esse teu canhão também foi na mesma invasão É completamente ridículo esse canhão É, é, é Então eu acho que Agora Entre esse episódio e o próximo Eu acho que Pelo menos eu e o Eric A gente pode farmar algumas coisas Que a gente vai precisar É A principal A primeira coisa que me vem à cabeça São as chaves dos biomas E daí eu acho que O resto das poções O resto das poções E o Anki O quê? E o Anki Sim, é Eu ia dizer Enquanto a gente farmava as chaves A gente farma os ingredientes Pra esse escudo foda E daí depois disso Cara Eu acho que é fazer uns boss extras Existe também as Os eventos É É É, sim Esses outros eventos também São bons de fazer Então acho que pode ser Um episódio pros boss extras Ah, tem uma estrela no céu Um episódio Pra mim tem uma árvore Uma nuvem de árvore Eu acho que vai ser um episódio Pros boss extras Um episódio pra Pra esses eventos Que a gente pode sumonar Ah E daí depois disso Eu não sei Acho que ir atrás dos últimos boss E depois quando a gente terminar Tem um fish room ainda É, esse é um dos boss extras Tem que achar Negócio Bom Tem bastante coisa pra fazer ainda Mas acho que a gente tá na A gente tá na reta final do jogo Aí depois que a gente matar o boss final Vai ser uma questão de Coletar os últimos As últimas conquistas que sobrarem Vamos lá, né Que isso aí Vamos lá Força na peruca Até mais Até Até mais Tchau 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 Tchau